Opa pessoal do youtube, tudo bem? Rogério falando para vocês trazendo o capítulo final, o episódio final de Castle of Illusion para Master System. No episódio anterior passamos pela Clock Tower, né? As Clock Towers da vida que eu detesto essas estágios em jogo, não sei que fissura que os caras tem de colocar a torre do relógio em jogo. Mas enfim, passamos ela, essa aqui eu tenho que confessar que ela é bem tranquilinha, apesar de eu ter morrido. Então, bora subir aqui para a última fase do jogo, onde a gente vai juntar as 7 gemas do arco-íris, né? Joias do arco-íris, né? Gemas, seja lá que é isso aí, né? Para formar o arco-íris para o castelo da Miserabel, para a torre da Miserabel, a bruxa maligna que roubou a Mine da gente, né? Capturou a Mine... Opa, não, é para entrar aqui, Mickey. Beleza, voltando aqui, resolveram gritar bem na minha janela aqui, mas tudo bem, né? Acontece, que são ossos do ofício. Vai, Mickey. Beleza. Sai daqui, aranha. Sai, boa. Puta, boa nada. Aonde eu fui jogar a porra do barril, velho? Tinha a life para perder ali, né? Vamos jogar o barril aqui. Aqui a gente pega. Não era para fazer isso, tá? Mas não tem problema. A gente poderia ter, tipo, que pegar o barril de novo, mas também a gente não precisa mesmo. Aqui tem um bolso secreto, tá? Pegamos mais uma vida aí pelos pontos, graças a essa moeda que a gente pegou. Aqui vamos levar a lanterna com a gente aqui, ó. O lampiãozinho aqui. É. A gente traz ele para cá. Vamos jogar nesse bolo. Esse bolo primeiro é falso. Tá? Eu vou jogar ele aqui, ó. Ele vai ser o nosso degrauzinho para subir ali. Tá? Pegamos um pedaço de bolo e bolo. E bolo subir aqui, ó. Beleza. Aqui a gente tem um baúzinho secreto. Exatamente. Tem uma vida. Mais uma vidinha. Aqui rapidinho, ó. Falei rapidinho e me lasquei. Vamos voltar. Deixa eu pegar aqueles baús ali. Não vai ter jeito mesmo. Vamos esperar ele voltar. Isso, ele voltou, né? Então tá. A gente pega o baú. Não deu certo. Exatamente como eu queria. Vamos fazer ela voltar. Volta. Isso. Olha ali. O negócio volta também. Que merda. Ah. Tomei dano assim. Não tem problema. Vamos subir aqui, ó. A moedinha. Vamos pegar essa chave. Essa chave a gente vai descer com ela aqui, ó. Vamos matar essa aranha. Pegar a chave. Seguir pra cá. E jogá-la aqui, ó. Tá? Beleza. A primeira parte a gente passou. Vamos subir pra segunda parte aqui da fase. Tem mais um baúzinho secreto aqui. A gente pega ele. Ó, o baú falso. Cuidado. Boa. Boa. Aqui, ó. Não quebra essa parte. Quebra aqui, ó. Tá? A gente vai pegar aqui um bolinho. Bom, a gente tá precisando ficar do life, né? É, não. Eu ia fazer uma merda aqui e ia ficar preso. Mas fácil vem aqui, ó. Tá? Pega aqui a chave de novo, tá? E volta por aqui, ó. Que ali ia voltar a pedra e ia me prender, ó. É. Fazer uma baita de uma cagada aqui. Então, beleza. Tem mais nada? Não tem mais nada. Bora entrar aqui. Agora aqui, mais um... Um auto-scroll aqui, né? Um... Rolagem aqui da tela, né? Aqui, geralmente, eu espero um pouquinho até ela me empurrar, ó. Ó, lá me empurrou. Eu vou correndo. Ai, fiz merda. Beleza. Bora de novo. Bora de novo. Bora de novo. Boa. Vou deixar ele me empurrar, né? Eu fiz. E rapidinho. Boa. Consegui. Aí. Vamos na parte aquática. Beleza. Beleza. Passamos. Aqui, vamos baixar, porque vai vir um aqui, ó. Beleza. Pega o baúzinho. Vamos subir. Belezinha. Pega o barril, joga pra cá. Boa. Boa. E é isso aí. Passamos mais essa parte aqui. Aí. Aqui não tem nada. Mais uma parte aqui tem, né? É... Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Beleza. Esse cavaleiro a gente sempre só derruba ele. A gente não consegue matar, né? Opa. Sai a aranha. Beleza. Vamos vir pra cá. Aqui tem dois baúzinhos secretos. Mais duas moedinhas. Da gigante. Muito bom. Já quase buscando a outra vida nos pontos. Beleza. A gente vem aqui pro lado direito dessa parte, ó. Tá. E a gente ganha mais uma vidinha. Ele tem mais um baú secreto e mais uma vidinha nos pontos. Muito bom. E a gente volta o caminho todo aqui agora. Tá. Vamos voltar pra cá. Olha a graça, Ed! Ai. Beleza. Sem problema. Tem vida aí pra dar e vender, velho. Tem muita vida essa aí. Aqui. Uma parte meia chata. A gente vai ter que aproveitar. Aquele fantasma de cima. E junto com o cavaleiro aqui, ó. Pra gente poder alcançar essa parte aqui, ó. Beleza. Beleza. Consegui. Pegar aqui o... Ah. Fiz bobagem aqui. Não dá pra consertar essa bobagem. Não dá pra consertar essa bobagem. Não tem problema não. Tem gente. Beleza. Vou pegar aqui o negócio. Aí. Alcançamos a escada. Bora subir aqui agora. Tomar um pouquinho de cuidado com os fantasmas. Toma cuidado. Você fala, toma cuidado, não toma, velho Aqui tem mais um baúzinho Um bolo E aqui temos três portas, galera A gente vai entrar na porta do meio Tá? Vamos entrar aqui na porta do meio Beleza Entrar aqui na porta do meio A gente vai cair aqui E a gente vai enfrentar o dragão Tá? Vamos tentar enganar ele aqui Pra ele tacar a bola de fogo num canto E a gente conseguir ter tempo de acertar ele Dá enganada nele aqui Pega o barril Deixa ele tacar Ó, uma coisa Deixa ele tacar ali Só engana ele Isso, ó Isso mesmo Muito bem Ele vai tacar ali Volta Vem pra cá Pega Espera mais um pouquinho Pera aí Beleza Dragão derrotado Agora vamos pra Miss Rabel Que a Miss Rabel Ela é muito fácil, cara Muito, muito, muito fácil Um esqueminha nela que eu descobri que é muito bacana Ó, vamos jogar essa lanterna lá no cantinho E daqui, ó O que a gente vai fazer? É Se possível não tomar dano, né? Eita Beleza, ó Consegui dar um dano nela A gente fica aqui em cima Quando ela vem perto, ó A gente pula e volta aqui Pode ver que tem o pezinho do Mickey ali E as esferas não chegam na gente, ó Isso é muito legal E a gente fica só aqui Na malandragem, cara Só na malandragem Mais um golpezinho Ela vai, eu acho, hein? É isso aí, ó Só na malandragem É isso aí, galera Vou finalizando por aqui Vou deixar vocês o final Vou estar comentando com vocês Espero que vocês tenham gostado do projeto Foi bem simples Foi bem curtinho Mas realmente só pra dar uma respirada Depois do The King Tem uns projetos que eu tô fazendo lá na Na Elysium Guides Que é um RPG Que ele é bem tenso Tenso assim, né? É bem demorado Eu fiz o Battletoads lá na EC Que agora eu já não tô mais fazendo Eu já tô fazendo outro projeto Que se eu não tô enganado Se eu estou certo Deve ser o Widget do NES Eu creio que é E... E assim Aí você sempre pega esses mais curtos Pra dar uma respiradinha Eu tava aproveitando pra dar uma treinada Em alguns projetos de Super Nintendo Que meu repertório de Super Nintendo Já tava acabando, né? Eu já tava ficando sem opções De Super Nintendo pra jogar Né? Quando eu digo assim Eu estava ficando sem opções Não é porque tipo Os jogos acabaram É tipo os jogos que geralmente Eu tenho um pouco mais de familiaridade Né? Porque as vezes tem muito jogo Tem Donkey Kong Que não tem no canal Tem Super Mario World Que não tem no canal Mas são jogos que eu não tenho Já tanta familiaridade Então assim Pra mim fazer Eu gosto pelo menos De terminar o jogo uma vez Pra ou conhecer o jogo Que as vezes tem jogo Que eu fiz Que eu não joguei na época Ou se não Pra relembrar Eu gosto de dar uma relembrada No jogo Pra não ficar uma coisa Tão, né? Tão crua Tá ligado? Parecer que tipo Que eu nunca joguei Entendeu? Tipo Sei lá E até porque Eu falo Em questão Pra mim Eu sou um jogador Que se eu começo a morrer Muito no jogo Eu começo a perder Um pouco o interesse Então Eu tô mais ou menos Num ponto assim Tô mais ou menos Num ponto assim Antigamente eu ficava Muito mais tempo jogando Hoje eu perco Teres meio rápido Então por isso Que eu prefiro Terminar o jogo Mas é isso galera Se vocês gostaram Curta, comenta Compartilhe Favorito Isso ajuda demais A gente aqui Não precisa mais Nada além disso Beleza? E até o próximo Fui Tchau 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 Tchau